Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! O que é isso? Não sei Meu Deus do céu, velho, que porra foi essa, cara? Eu morri fazendo o DROVE! Fã, sério? Ih, rapaz Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano Que porra foi essa, mano? Tive a Blackjack, aposto que seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, roleta Quest Game, high-low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Radizote, o melhor servidor alternativo da atualidade Para comemorar os 25 anos do tibia O Radizote trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizote.com.br Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online E muito mais E muito mais E muito mais Não tem jeito Desce Por que que eu enturei? Eu morri, eu morri E eu... Fui 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 Ai, mentira, morri I didn't even see it. I just saw him dead. I just saw him dead. They don't kill me here. Horríveis! You don't kill me, man! You are horrible, man! You will never kill me! I have a problem. I just saw him dead. Galéa... Galéa Morte! I dropped Galéa Morte! Svensq streamer, dude. Yeah. Am I gonna get it, dude, with my little fart, Francois? Oh, did I get a spellbook? You did it, dude! Holy shit! I got a spellbook! I can't believe it, dude! I did it! I got a spellbook! I got a spellbook! I got a spellbook! I knew this was a joke. I was gonna get a spellbook! He's so good! This was a joke. It's a joke. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto